Bem-vindos à Dama de Copas. Nós somos uma empresa especializada em consultoria de lingerie. Somos especializadas em brafitting e na escolha do tamanho correto, não só do sutiã, mas de toda a lingerie e roupa interior que possa ajudar as mulheres a sentirem-se mais confortáveis no seu dia-a-dia com a roupa que usam. Estamos situadas em Braga. Boa tarde. Boa tarde. Eu preciso da vossa ajuda realmente para adaptar o tamanho correto no meu sutiã. Ok, então veio ao sítio certo. Embora nós não trabalhamos só com o tamanho certo do sutiã, mas também com todas as peças que nós vendemos adaptadas ao tamanho que a cliente necessita. Isto é muito importante porque vamos sempre ajudar cada mulher conforme a necessidade que ela tem. Os sutiãs são uma das peças principais, mas tudo o resto que nós vendemos aqui vai sempre seguir a mesma linha de tamanhos que serão aconselhados para essa cliente. Portanto, nós temos sutiãs do dia-a-dia, desde a linha básica até uma linha mais colorida e temos também caicais, temos peças modeladoras, as cuequinhas que podem ser mais altas ou mais baixas, temos roupa desportiva também, temos biquinis e o aconselhamento vai ser sempre numa vertente adaptada à cliente. Isto quer dizer o quê? Temos atendimentos de brafitting diferentes para os diferentes tipos de clientes. Temos a linha de brafitting normal, para uma cliente qualquer que entre aqui, temos também o brafitting especializado para mamás e para clientes rosa, que são clientes que fizeram mastectomias ou alguma cirurgia conservativa. Portanto, vamos sempre adaptar o tipo de atendimento às necessidades da cliente. Tchau, tchau.